Eu já tenho a placa de 100 mil inscritos Eu já tenho a placa de 1 milhão Mas há uma que eu ainda não tenho Eu preciso conseguir o Playbutton de diamante de 10 milhões de inscritos E hoje nós vamos conseguir O meu nome não é Clayton Nossa mano, meu cabelo tá parecendo um cogumelo, olha pra isso aqui O que eu fiz com meu cabelo? Fala pessoal, eu sou o Dias Gol, assistindo o vídeo de hoje Galera, nós vamos jogar um mapa super legal aqui no canal Que é basicamente, nós conseguimos alcançar 10 milhões de inscritos no YouTube E nós temos direito a conseguir o Playbutton de diamante Que é o prêmio de 10 milhões de inscritos no YouTube Nós vamos conseguir ele, mas como nós vamos fazer isso É o grande mistério que vocês vão assistir hoje Acompanhe essa jornada E não esqueçam de explodir de like esse vídeo Será que ele pega 25 mil likes, galera? Eu conto ao cabo de vocês e vamos que vamos pro vídeo de hoje A missão para o botão de diamante Vamos começar, feito pelo DJ Disco Eu já joguei recentemente mapas feitos por ele Pessoal, ele fala mapas bem legais E é legal que é um daqueles mapas de texto, galera É legal trazer de vez em quando, eu acho bem divertido Vamos lá, começar A missão para o botão de diamante In the middle of a forest, a person named Henry Has a very famous MindTube channel And last month, he reached about 10 million subminers Which means he owns the silver and gold play button But not the diamond play button Now Henry must try to find a way to get the diamond play button I have been making videos two days straight without any rest My room is so dirty, better clean it up Better rest from making videos because my eyes are about to explode Ok, vou explicar pra vocês o que foi dito Pra quem não entende inglês, pessoal No meio de uma floresta Existe um cara chamado Henry Esse sou eu Olha, aparece um textinho aqui Esse sou eu Ele é um famoso, muito famoso Youtuber No caso é MindTube Então é o YouTube channel MindTube channel, galera No último mês, ele conseguiu chegar a 10 milhões de inscritos no canal dele O que significa que ele já tem a placa De prata, né O botão de prata do YouTube Que são os 100 mil inscritos E tem a placa de ouro Com os 1 milhão de inscritos Só que ele ainda não tem O botão de diamante do YouTube No caso MindTube Que são os de 10 milhões Então como ele chegou a 10 milhões Ele vai ganhar agora o botão de diamante Agora ele precisa dar um jeito de conseguir O botão de diamante, beleza Aí o Henry fala Cara, eu estou fazendo vídeos A dois dias seguidos Sem descanso nenhum Meu quarto está tão bagunçado É melhor eu limpar ele Mas antes E depois É melhor eu descansar De fazer um pouco de vídeo Que eu estou fazendo a dois dias seguidos Meus olhos Estão prestes a explodirem Então vamos lá, pessoal Vamos ver meu quarto Nossa, eu estou com um modo de zoom aqui Vamos ver aqui Rapaz Estou aqui no meu PC Tem um PC aqui Aqui tem Olha o botão ali Está a placa de 100K De inscritos Aqui está a de 1 milhão de inscritos E aqui deveria estar a de diamante Que ele está falando Coisas para se fazer Esperar chegar O meu botão de diamante Então beleza, galera Tem um baú aqui Eu posso pegar no baú? Call of Duty Minecraft Resident Evil Call of Duty quebrado Terraria Tem uns consoles aqui Aqui tem outro baú Tem um livro, ó Guia de games Provenção contra fogo Livro do MineTube E atirando corretamente Mas e agora? Limpe seu quarto Ah, eu posso clicar Não, ok Eu posso clicar no amarelo Depois de duas horas Ok, ele fala assim Nossa, isso foi cansativo Arrumar o quarto foi cansativo Eu fico me perguntando Quando vai chegar O meu botão de diamante Do YouTube Talvez seja melhor Eu ir pessoalmente Na companhia, né Na empresa Do MineTube No caso MineTube Eu quis usar o YouTube Usar o MineTube aqui, galera É... Com muita sorte Não deve ser Tão longe Então vamos lá Para fora da casa Deve ter que clicar aqui Vamos sair de casa, pessoal Beleza Eu vivo no meio da floresta Mano, por que o YouTube Ele vive no meio da floresta? Será que aqui tem sinal bom De internet? Deve ser um curso Fazer upload de vídeo aqui Chamar o táxi Que legal, mano Chamar táxi Vamos lá Vamos chamar o táxi, pessoal Tô chamando Táxi Tem algum táxi por aqui? Eu acho que eu vou ter que caminhar É lógico que não tem Nenhum táxi por aqui, galera Ele tá no meio do mato, velho Como é que um táxi vai chegar aqui? É, não dá pra eu passar por aqui Então vamos ir por aqui Vamos seguir a rua aqui Nossa, mano Essa rua aqui é longa Mano, por que que o YouTube Ele vive no meio da floresta, galera? Mas como eu dizia De vez em quando é legal Trazer esses mapas com texto, galera Mas eu não posso trazer muito não Porque senão eu acho que fica enjoativo E maçante, tá ligado? Mas é Isso aí Vambora 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 Vamos subindo a ladeira Opa Comprei a tela Caraca Eu caminhei por quatro dias e meio, galera Isso foi cansativo Mas pelo menos nós chegamos aqui No prédio da MindTube E tem o John O recepcionista Eu vou conversar com ele Fala aí, John Beleza? Ah, eu tenho que clicar aqui Eu esqueci O quê? Você tá doido? Não acredito nisso Tá, vamos lá Eu fui conversar com o John Aí o John fala Pera aí Ok, tá Aí o John fala Ei, o que eu posso fazer por você? Aí o Henry fala Será que eu posso conseguir O meu botão de diamante agora? Aí o John responde Me desculpa Mas você vai ter que esperar Um ano Pra conseguir o seu botão de diamante Por isso que eu fiz o quê? Um ano, galera A gente vai ter que esperar um ano Pra conseguir o botão de diamante Aí o Henry pergunta Por quê? E o John responde Por que a empresa Só pode Não pode te dar agora Porque ela vai estar dando Para outro youtuber E demora muito tempo Pra a gente fazer Um botão de diamante Então tipo assim Eu vou ter que Eles vão ter que fazer Pro cara Que chegou a 10 milhões Antes de mim Aí um ano depois Eles vão entregar o meu Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da empresa E vou roubar o botão É uma ideia excelente mesmo Aí ele fala É melhor Aí fica a noite aqui E eu falo É melhor eu procurar Por uma saída de vento Tô com a picareta aqui Que ela quebra iron bars Que deve ser pra saída de vento Da empresa Tá, vamos procurar Pra cá, será? Não, aqui tá fechado Ah, tem uma paradinha aqui Ah, tá aqui, ó Beleza Vamos quebrar aqui E galera Se vocês estão curtindo o vídeo Sabem o que fazer, né? Deixa aquele like marotão Pra apoiar aí, galera Vambora Nossa, eu tô entrando Dentro da parada, velho Eu vou roubar o botão de diamante Velho, isso tá errado Vamos entrar aqui Que parada bizarra, mano Exatamente O Henry falou a mesma coisa que eu Meu Deus, esse lugar é assustador Ó, meu Deus Ali na frente é um zumbi Ali, ó É um zumbi Então é isso que o Tube Vem nos escondendo Da gente Esse tempo todo Isso explica É tudo Até porque A fachada ali é toda verde Bom Eu vou ignorar Isso e vim buscar Ir atrás do que eu vim buscar Tá Teste Subject Númer 3 Ok Eu devo ter que pegar Aquele baú ali Vamos quebrar Essas barras aqui Mano Para a salvação do mundo Eu vou matar Esse zumbi Vocês vão ter um zumbi Aqui dentro Não, mano Vai que ele escape Todo mundo vira zumbi Porque vocês ficam guardando Um zumbi Se esse aqui Mordeu um, meu amigo Já Era Beleza Matamos um zumbi Galera A gente conseguiu um roll Aqui, olha Quebra painéis de vidro Beleza Deve ter que ir lá Para fora agora Então O que é isso aqui, mano? Mano, que medo desse lugar Isso aqui deveria ser uma empresa De vídeos, velho Não um laboratório De ciência Tá Quebra aqui Quebra aqui Tá Agora a gente tem a recepção De novo O John não tá aqui mais Tem a área de business Não consigo abrir E tem a área aqui De sorting system Eu não sei o que que é Ah, tem um baú aqui Beleza Opa Uma chave Que pode ser colocada Numa lã Ah, não Aqui não tem lã É só aqui Tá, beleza É que fala Então é aqui que está O botão de diamante É mesmo, tá ali, ó Protegido por barras de ferro E painéis de vidro Tá Eu provavelmente, galera Já fiz um minigame desse antes Feito pelo próprio cara mesmo Eu tenho que trazer Esse pistão pra cá E puxar ele, eu acho Né Deixa eu ver Se quebra isso aqui Não, não quebra Tá Como é que eu vou empurrar esse trem, mano? Não, eu não faço a menor ideia, mano Meu Deus Espera Vamos pensar, galera Ai, se pôs um embaralho na minha cabeça Calma Se eu empurrar esse Não vai porque esse aqui é stick Aí tá Empurraria esse Aí depois empurraria esse Mas não vai, tá vendo? Ele cria esses dois Tá, vamos pensar outra coisa Vem que eu vou fazer isso aqui Caraca, mano Eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer Galera, pera Deixa eu voltar tudo aqui, normal Opa, pera Deixa eu puxar esse aqui primeiro Vai Pera aí Ferrou Ai, minha nossa senhora Será que é alguma coisa assim? Não, não deve ser Tá, eu voltei ao estado normal Eu vou falar com vocês Essa que é uma excelente trava Pra você poder guardar Um botão de diamante Porque o bagulho é difícil, viu, galera Eu tentei todas as combinações possíveis E não era nada disso, pessoal Tentei empurrar pra frente Puxar pra trás Aperta esse aqui Aperta de lá E não era nada disso, pessoal O que a gente tem que fazer É o seguinte A gente tem que basicamente Spamar os botões, ó Olha isso, velho Era só isso, velho Pronto Puxou Tá vendo? Foi Tiramos a trava, cara Tanto trabalho pra nada Não é um puzzle Você tem que pensar muito Você tem que ser grosso e louco Tá ligado? Olha aí Vai empurrando E puxou Opa, esse aqui não deu Pera, puxou Pronto E agora? Tá, eu puxei os dois Será que agora eu quebro isso aqui? O que? Será que... Ah, deve ter que... Pera aí Beleza, puxa Ok Tá Faz a mesma coisa do outro lado Pessoal Pam, pam Tá Eu puxei aqui Será que eu tenho que trazer de volta? Porque aqui não aconteceu nada Mas com certeza é isso Eu provavelmente tenho que trazer tudo de volta agora Galera, olha só Puxa Vai ser um trabalhinho chato Tá Vai levar um tempinho Porque olha só Eu puxo uma Tem que puxar todos de volta Ó Todos Retrair tudo Deve ser isso Porque você não deu nada com aquilo ali Ó Aê Opa, não Pera Puxa Vamos puxar assim primeiro, né pessoal? O mais fácil Opa, deu, deu, deu Pessoal, só puxei um lado e já deu, ó Pronto Posso agora só quebrar aqui Caraca, achei que tinha que fazer os dois lados Mas não Só um lado já deu Beleza Agora eu quebro aqui Ai meu Deus Eu vou roubar Tá brincando que o mapa acabou aqui Galera aí fala Ótimo Deu certo Eu finalmente tenho Parece que meu trabalho aqui Foi todo feito E aí a narradora fala E foi assim Que Harry conseguiu O seu primeiro e único botão de diamante E Harry viveu feliz para sempre Você tá brincando Então Esse é o final do mapa Esse é o mapa legal? Sim, é o mapa legal Foi bem feito Mas Essa é a lição que fica Eu vou lá Roubo o botão de diamante É isso? Eu invado Uma propriedade privada Que é proibida De ser invadida Roubo o botão e É galera Eu Eu acho que eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Tá aí o mapa Fizendo feito Galera Não Esse mapa Não passa uma boa lição Pessoal Me desculpem Não passa uma boa lição O cara roubou o botão Ele ia ganhar Ele não soube esperar Ele roubou Não seja um Harry Galera Mas eu fico por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês curtiram Essa aventura Com textos legal Não esqueçam De deixar o seu like Bacanudo Aí debaixo do vídeo Que é super importante Pra apoiar o feedback dele Será que esse vídeo Pega 30 mil likes Pessoal Conta o apoio de vocês Favorita o vídeo também Compartilha pra ajudar A jogar o canal E você que não é inscrito aqui Cara Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto sempre Galera Um grande abraço A todos vocês Falou E foi Tchau galera Tchau galera Tchau 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 Tchau